A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, meu amor. Isto tem essas artes, Isto já o amor, O sabor, O saco. E vida, Sãs pedras, Sãs reforçada, Na sangue do amor, E vai para tudo. E vida, Sãs pedras, Sãs reforçada, Na sangue do amor, E vai para tudo. A canção, A sangue do amor, O sabor, O sabor, O sabor, Isso, Que como é recebido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL